E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galinha? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo de algo estátua e defensa E simplesmente estou aqui na espera da atualização, estou com pouco Robux, estou Mas como vocês sabem, assim que o Fruit chegar de férias, ele vai trazer uma nova atualização Uma mega big update com novos personagens, sete estrela Já tem muitos spoilers, já tem muitas coisas que estão vindo aí no grupo Tipo o Mandara, tipo também o Saitama, então são vários personagens hypados de sete estrela E também gente, eu recomendaria muito vocês farmar Stardust, farmar, fazer muito E eu vou te dar várias dicas para vocês estarem farmando Então já vamos deixar o like, trazer os códigos ativos que estão funcionando perfeitamente Já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para mais vídeos de algo estátua e defensa Muita gente me perguntaram, Marcos como ganha muito Stardust Por exemplo, você sabe que eu estou com 14.300, aí 14.000 gemas, diamantes Estou com muitos diamantes, então precisamente eu preciso de que? Eu preciso de muito, mais muito Stardust Primeira dica, os códigos A primeira dica é códigos Segunda dica, rapidamente A segunda dica é só vocês, depois dos códigos, você clica em configuração e sete E vamos usar esses códigos aqui, a segunda dica eu vou estar trazendo para vocês agora Aquele vídeo-code 1, 2, 1, 3, 5 Esse código vai te dar 100 Stardust e 2350 gemas Então, vídeo-code único É, dois códigos que estão funcionando É, vídeo-code 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 3, 5 Então esse código vai te dar 100 Stardust E 2350 esmeralda Ou gemas, esmeralda, diamantes O outro código, o que eu vou falar é sobre os códigos Então, Enua Elite 2024 O Enua Elite 2024 vai te dar 400 Stardust Então são 100 Stardust mais 400, dá 500 Stardust Aí, 500 Stardust, né? Para você estar conseguindo pegar os penacionais aí do banner especial Beleza? Então tem um evento aí, que está rolando um evento aí E vocês sabem, esse evento voltou na última atualização Esse evento vai te ajudar demais Porque eu digo isso, gente É o método, o segundo método O primeiro método é código O segundo método é tower mode Que é no modo floor Quanto mais longe você for Mais você vai conseguir aí Então, esse jeito É o jeito mais fácil de se conseguir Então, ó Vocês fazendo Colocando os códigos E no modo tower mode Você vai ganhar Stardust Muito Stardust Depende da qual longe você for Claro, vai mudando de deck E aí, ó Como vocês viram Nas últimas atualizações Que vocês viram Teve aí o Goku, né? Hypado Veio também O Gilgamesh Hypado, né? E o Eren Todos os personagens Hypado Muito, muito top mesmo Muito incrível E muito sensacional Que nunca Ocasiona muito Personagens incríveis, gente Personagens espetaculares Aí, está vendo aqui O evento Terceira dica Fazer evento Porque eu digo Está vendo o evento Aqui, ó Global Local Está vendo, ó Revats Está vendo as missões Está vendo Global Local Está vendo, ó Você vai ganhar Eita, meu Deus do céu Cliquei aqui sem querer Mas você vai ganhar Bastantes gemas Bastante Stardust E muitas coisas Incríveis Por exemplo Personagens Vocês vão ganhar Ó, está vendo, ó Publicidades Ok Ok, Marcos Drummond Aqui eu acho que eu não vou conseguir Porque eu cliquei aqui sem querer A dica importante Que eu digo para vocês Sempre façam Esses eventos Esses torneios Aí Simplesmente Com a galerinha do grupo Gente Por que eu digo isso Com a galerinha do grupo Porque a galera do grupo Eles Do grupo do Discord Né, ó Está vendo Emboot slow Se eu não tiver Nenhum personagem slow Aqui Complicou Porque é Como eu disse Aqui pronto Está vendo, ó Então O que eu digo Necessariamente para vocês Opa Pronto O que eu digo Simplesmente para vocês É o seguinte Galerinha Assim que você Conseguir um deck Ideal Você vai no grupo Do Discord Do All Star Lá tem vários tipos De De ajuda De Wage Store Mode Infinite Mode Torneio E Avento Lá vai ter Cada sala Vai ter uns Ajuda Então Se vocês precisar Quero fazer Tower Vai ter gente Te ajudando Ah Quero fazer Store Mode Vai ter gente Você tem que saber Qual Store Mode Você está Vai estar ajudando Ah Eu quero fazer Uma dica Que eu tomei Para vocês Dessa atualização Que vai vir É simples E é detalhadamente Muito difícil É muito fácil De se fazer Né Tomei burlado É muito fácil De se fazer Essa dica Por que eu digo Isso gente Porque É É Muito Importante Eu falar isso Para vocês É Sobre o que vai vir Então pode voltar O Cooler Pode voltar O Tanjiro Que é um personagem Que é indispensável Pode voltar Muitos personagens Então é muito importante Você formar Star Dust Gente Tem vários modos De conseguir Star Dust Não só com código Vários modos Que vocês precisam Estar sabendo Como eu digo Para vocês Usar os códigos É Depois Fazer o Star Peso Passa estelar Que pode expirar Pode no caso Da Indead E você não conseguir Pegar o NAM Pode também Pegar Por exemplo Também aí Pelo É É Ó Left Segundo Então Vocês podem também Fazer Absurdamente Pelo Modo Específico Que eu falei Para vocês Que é Pelos Rages Pelo Torre Mode E claro Fazendo as missões diárias Que você vai conseguir Aí Muitas coisas Incrível Muitos personagens Eu estou com todos Os personagens Sete estrelas Aqui Só vim trazer Para vocês Clicar aqui Então Dicas importantes Torre Mode Vocês precisam mudar Alguns aspectos Que no caso É Dex Esse deck Que eu estou usando É Barba Negra Spindle Ego Eidon Ivankov E também O Cooler O Cooler É um personagem Indespensável Para mim Indespensável Porque eu uso Em todos Tipos de modos Que é Salve Mode Rage PVP Quando eu tinha E aí Sucessivamente Ó Já vamos clicar Aqui Ó Tá 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 Ó Ó Pronto E dinheiro Aqui Eu acho Que eu consigo Muito longe Power Vai demorar Um pouquinho Né Então é isso Gente Então galera Ó É É o seguinte Façam todas Essas dicas Assim que acontecer A atualização Que no modo Que ele volta Como vocês É Num dia Que ele volta Eu não sei Exatamente Mas eu acho Que os dez Dias Só de férias Que se tiver Mais vai dar Um complicado Pra gente E claro Lógico Que quando ele Vim Vai vir Uma atualização Meia grande Né Porque ele Tá vendendo Bastante Play Mas Eu não vou Desistir Desse Porque eu Estou muito Top E quero Que vocês Fiquem top Também Se vocês Derem Que eu trago Alguma É Um Dinubia Pro Aí eu trago Pra vocês Começo de início E dou Várias dicas Pra vocês Pra vocês Consiguinhos Melhores Personagens E também Vou estar Ajudando Você Então Hashtag Eu E eu Vou estar Trazendo Mais Vídeo Incríveis Pra vocês De ao Estátua Defensa Beleza Então é Isso Gente Deixa O like Compartilha Se inscreve No canal Ativa O sininho Para mais Vídeo De ao Exata Defensa E é Isso Valeu E é Transcrição E. E E E E E E E E Legenda Adriana Zanotto